E aí pessoal, mais uma jogabilidade Diablo, esse aqui é o último vídeo com o Guerreiro A gente agora vai estar matando o Diablo Então a gente termina essa saga Então o que você vai fazer, você fica assim de longe e solta pelo menos uns 3 ou 4 Flammy Wave Pra chamar o Diablo Ih cara, soltei na Diagonal Cadê? Acabei, eu fiz errado É pra soltar aqui bem, aqui bem na frente, solta uns 3 ou 4 Ah, os caras já estão, aí o Diablo ficou puto, né? Então foge um pouco pra você ficar longe dos magos Então faz o Diablo vir atrás de você Aí caramba, deixa eu soltar aqui o Firewall Deixa eu soltar o filho da mãe, caramba Não, 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 aí sim, aí você senta a porrada nele Então é bem fácil, é muito fácil Pronto, já matamos Então, fique com o restinho do vídeo, com a animação Espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal Valeu Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é isso?